Música Agora, e esse escândalo ainda maior que o previsto que está aparecendo com a auditoria parcial sobre a cidade da música? Os resultados já acolhidos por técnicos da Controladoria, da Procuradoria Geral do Município e das Secretarias de Obras e de Cultura apontam indícios de superfaturamento. A população está revoltada com desperdício do dinheiro público nessa obra. Vamos ver na reportagem de Marcelo Castilho. O documento aponta erros de execução do projeto. A obra custou até agora 439 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com o estudo determinado pelo prefeito Eduardo Paes, para ficar pronta, a cidade da música ainda vai precisar de mais 150 milhões de reais e 12 meses de obras. As irregularidades na compra de equipamentos são detalhadas na auditoria. Só em 8 itens, a prefeitura teria pago 1 milhão e 300 mil reais a mais do que o valor de mercado. Isso é uma pontinha de um iceberg que mostra como não houve planejamento nenhum dessa obra e como nós não conseguimos na administração pública que os controles externos do uso do recurso público funcionassem. Inaugurada em 27 de dezembro do ano passado, no fim do governo de Cesar Maia, a cidade da música sempre foi envolta em polêmica. O projeto inicial de 2002 previu um gasto de 80 milhões de reais e dois anos de execução. Mas uma série de mudanças alteraram o planejamento inicial. A gente não pode fazer uma CPI para atrapalhar, a CPI tem que ser para ajudar. Então vamos ver se uma CPI pode ajudar, dar mais rapidez, dar mais eficácia ao que já está sendo apurado pela prefeitura. E eu acho que nós, na Câmara de Vereadores, devemos isso à população do Rio de Janeiro. Nós temos que dar uma satisfação do que é encarado e visto com razão como uma omissão. Acho um absurdo, não tem como gastar tanto dinheiro assim na obra. É a responsabilidade dos políticos que administram a nossa cidade. É um absurdo, logicamente. Como eu disse, vai ser averiguado. Através de resposta pela internet, o ex-prefeito Cesar Maia reagiu às acusações atacando. Atribuiu a divulgação do relatório parcial às empreiteiras. O ex-secretário de obras de Cesar Maia, o vereador Eider Dantas, afirma que não há irregularidades. Eu faço um desafio que o prefeito Eduardo Paes me entregue a obra, que eu entregue a obra em três meses, com os 86 milhões que nós deixamos em caixa no Rio Centro. No diário oficial desta quarta-feira, foi publicado o decreto do prefeito Eduardo Paes, prorrogando a auditoria por mais 120 dias. Até lá, as obras na Cidade da Música e os pagamentos estão suspensos. O relatório final deve ser enviado ao Ministério Público. Secretário, o que o senhor tem a dizer sobre essa reportagem que a gente viu agora? Olha, a Cidade da Música são dois erros. O primeiro é o erro de priorização. Quer dizer, você pegar 400 milhões de reais que poderiam estar sendo investidos na melhoria dos hospitais, na melhoria da educação, e ser aplicado nessa obra faraônica que foi a Cidade da Música. Esse é o primeiro erro. O segundo é o erro da aplicação do recurso. Quer dizer, 409 milhões que já foram gastos. E o que já aponta o relatório parcial é gastos superfaturados. Quer dizer, numa amostra de seis itens, já se pega um valor de mais ou menos 1 milhão e 300. Imagina com 770 itens que foram comprados para a Cidade da Música. Então, nós estamos num momento de um relatório parcial. Isso está sendo feito com a mais absoluta rigor técnico pela controladoria, pela procuradoria. No momento, pelos próprios servidores da Prefeitura do Rio, nós vamos entrar numa segunda fase em que nós estamos chamando a Fundação Getúlio Vargas para pesquisar os preços, e a UERJ para verificar as questões de engenharia, para a gente saber exatamente aonde chegou esse buraco. E o que a Prefeitura vai fazer para recuperar esse dinheiro? Olha, nós vamos buscar os responsáveis, através de sindicâncias dentro da Prefeitura, para apurar quem teve a conivência com esses gastos irregulares. O Ministério Público já está sendo oficiado para também nos ajudar nessa responsabilização pública desses responsáveis por essas obras. E a segunda etapa do relatório vai apontar novas recomendações para que o Prefeito Eduardo Paes possa tomar em relação à Cidade da Música. Secretário, muito obrigada por sua presença aqui e bom trabalho.